Música Fala galera do Youtube, beleza? JP Play na área. Bom, hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês de como fazer Gold no Witch. Essa estratégia é simples, mas precisa de um pouco de paciência. No caso aqui eu vou usar como exemplo a bolsa do andarilho, que para quem não sabe é aquele item que abre os dois cadeados que existem no inventário, dando para guardar mais itens durante um mês. Bom, dando uma volta pelo servidor, eu encontrei um cara que vendia cada bolsa a 100kk na lojinha. A dica é não ser tão apressado em mandar carta para a pessoa pedindo algum desconto, já que nesse caso das bolsas, desse 100kk, o servidor deve pegar uns 20 a 30kk de imposto, fazendo ele lucrar 70 a 80kk por aí. A gente negociou e no fim deu 75kk a cada bolsa. No vídeo eu não coloquei todos os trades, mas no final das contas ele vendeu 50 bolsas. Agora a gente vai fazer um cálculo rápido, fica mais ou menos assim. 75kk vezes 50 bolsas vai dar 3kk, 750kk de Gold. Atualmente eu estou conseguindo vender cada bolsa na lojinha a 200kk, e se for no trade ela sai a 150kk. Para facilitar o cálculo, vamos dizer que o imposto seja de 50kk, mesmo sabendo que é menos, caso eu venda na lojinha. Daí vai ficar 150kk vezes 50 bolsas, que vai dar igual a 7kk e 500kk. Diminuindo o valor que eu apurei, do valor que eu investi, daí eu vou ter 7kk e 500kk, menos 3kk e 750kk, que vai dar 3kk e 750kk. Ou seja pessoal, essa estratégia dá um bom lucro, nesse trade o meu lucro foi de 100%. A lógica é a mesma, e você pode aplicar para itens de menor valor, e se você tiver pouco Gold, dá para investir em esmeralda, diamantes e por aí vai. Também dependendo se o item está com valor baixo e você tem Gold ou barras que você não vai utilizar, a dica é invista. O Weed é um jogo que você tem que pensar a longo prazo, por isso invista. A parte chata dessa estratégia é que você tem que ter paciência na hora de procurar algum item para revender, de negociar algum desconto e de vender o item depois, sabendo também que o Gold não vai retornar de maneira instantânea. Nesse caso, eu vou demorar umas 2 semanas para vender tudo, se eu jogar todo dia, mas no fim vai valer a pena. Por último, uma coisa que ajuda bastante é adicionar no Skype essa galera que vende itens baratos. Daí você não precisa sair para dropar e ainda tem alguém que fornece o item de forma fixa. Por isso, se você não tem conta no Skype, faz uma. Ajuda muito. Bom, esse foi um tutorial básico de como conseguir Gold no Weed. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, você pode clicar nessa janelinha que está aparecendo. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br.jpplayer. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau, tchau!